Beleza galerinha, estamos de volta aqui com o nosso Let's Play de The Walking Dead. Nós havíamos parado exatamente aqui no último vídeo, e agora a gente vai ter que investigar como é que a gente vai conseguir sair dessa loja de conveniência. Bom, para quem está meio perdido no Let's Play, eu havia ficado um bom tempo sem gravar vídeos, e galerinha, existe uma orla de zumbis lá fora na rua, e está muito complicado, a gente precisa, se eu não me engano, de conseguir as chaves de uma porta onde nós poderíamos pegar medicamento para a galerinha aí que está precisando. Então, vamos lá, vou conversar com o pessoal aqui, vamos ver o que isso vai rolar. Ah, eu posso dar comida, é isso? Vamos dar. Não é muito, mas aqui, para o jovem. Ah, obrigado, Lee. Ele aprecia isso. Muito bem, Lee. Ah, não tem nada para estar se fazendo aqui. Ah, e beleza, tem que conversar com aquele outro gordinho, acho. Onde é que ele está, cara? Ah, está aqui ele, ó. Beleza, vamos conversar com o gordinho. Como estamos? Bom. Quero ir olhar por fora? Vamos olhar por fora. Ok. Ele está falando aí, irmão do Lee. E ele tem as chaves, então, para aquela porta a qual nós queremos abrir. Eu vou utilizar aqui, então, esse machado que a gente conseguiu no último vídeo. E vou tentar quebrar aqui, ó. Isso aqui deve ser um cadeado. Deixa eu dar uma conferida. Você quer ter essa porta aberta? Como é que é isso? Você tem a câmera, certo? Não. Qualquer alguém teve? O que é isso? Olha, cara. Havia muitas dessas coisas tentando entrar aqui. E agora não podemos voltar para a rua. Também estamos partindo de algumas violações de fogo de fogo. Ótimo. Agora para distrair essas coisas. Cuidado. Os hellosobocres vão afastarem. εια vocês gostaram de montar daqui dekes. Sei quem está bom. 2h... Não conseguiu para alterar o ferro州 da popeia. Boa doutora. Ronny é uma pelada. Tala, tremenda? É, isso aí mesmo. Eu posso atender. Queira ou se torpesar logo? Não posso as semanas. Talvez você cheate. E vamos jogar lá então. Disparou o alarme também da loja. Tudo isso para chamar a atenção dos zumbis. E agora a gente vai conseguir ir até o irmão do Lee que está ali morto. Deixe cuidado. Segue um olho na sua porta. Segue a atenção para ele. Ei, amigo. Eu não sei o que aconteceu com a mãe e a pai, mas... Eu sei que se você estivesse lá, você iria morrer por ela. Então, sim, você vai assustar o que aconteceu. Você ainda encontrou eles? Dê-me um segundo. Eu sou um homem. Muita coisa que eu acho um pouco ruim no game é que você tem que tomar uma decisão muito rápida. E às vezes não dá pra ler as opções que você tem. Mas enfim, vamos lá. Vai ter que dar uma machadada aí no irmão do Li para ver se a gente mata ele, executa. Porque deixar o cidadão dessa forma não dá né, vamos de novo, ele não morreu desgraçado Caramba, eu tenho que acertar o crânio dele, cara, aí mata na hora Aí, eu acho que agora morreu, morreu? Aí, agora já era Beleza, vamos pegar aqui, agora a chave Vamos embora, vamos embora que vai mostrar a chave, cara, velho O cara dá um gripão lá também, velho Mas beleza, conseguimos aí então, cumprir com o nosso objetivo Mano, isso foi perto Mas nós fizemos, é tudo que importa Ah, a gente precisa dos medicamentos para dar para esse velho gaga aí, ó Vamos entrar lá O velho sofre do coração Ah, beleza, vamos lá, cara Vamos utilizar a chave aqui Ah, não, era solto faltar Não, não era solto A trançação É o alarme Que... Que... O alarme que está tocando aí, vai chamar a atenção de todos os zumbis com certeza E isso não vai ser nada bom, provavelmente a gente vai ter que arrumar um jeito de fugir aí, desse refúgio que nós havíamos conseguido, né, que é a loja de conveniência. Ah, mas enfim, vamos ver, olha só. Olha só, todo mundo está indo pra lá. Doc, vamos lá, baby, é hora de ir. Eu vou pegar o carro que está tirado de volta. Faz isso rápido. Eu tenho que pegar meu pai de aqui. Eu não planejaria de ir de lá. Diz, dê a Duc de dentro da oficina e barricade a living hell de fora da porta atrás de mim. Diz, quando você me ouvir de lá, começar a gente de fora daqui. Você tem isso. Duc, Carly e Lee, vocês vão se garantir que nossos defensores estão até aí. E Lee, eu melhoro pegar essa axa em caso de eu ir em qualquer um deles no caminho para o meu carro. Aqui você vai. Ai, está a porta ainda não fechada? F***, você três, se inscreve. Eu vou voltar para o tempo rápido que eu puder. E aí, você vai. Se não conseguimos fazer isso, você deveria saber que eu acho que somos um cara ótimo. Vamos fazer isso! Doug, se não fazemos isso, você deveria saber! Eu deveria saber o quê? Hã? Você disse que deveria saber! Você é certeza? Oh, porra! Oh, porra! Ok, então. Timitai, você pode olhar com algo que vai ficar entre as mãos? Algo real, troca ele, ok? Ok. Ah! Timitai, você pode encontrar alguma coisa? Não tem nada. Não tem nada. A escravação, vai! Ah, conseguiu! Pegue algo aí! Ah! dalej! Não estou a… Não! technologies олоas Uma garota também? E agora? Eu tenho que escolher alguém para salvar, eu vou salvar a garota, com certeza! Não! Pegue eles fora de mim! Meu Deus! Vamos lá! Eu não vou deixar alguém mais comer hoje, especialmente um bom amigo. Eu não vou deixar ficar alguém mais. No rosto, a Atlântia foi desergada com um ato com ataques e riots sendo notas em todo o estado. Os cidadãos estão atualmente advogados para ficar em casa, ou para o seu quarto, e a sua casa está em casa. Se os cidadãos gostariam de ficar em casa, se os cidadãos gostariam de ficar em casa. Se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano. Se eu não me engano, 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 se eu não me engano. Ou não. Oh, meu Deus! Huntington, isso foi tão incrível. No entanto, em Inlet, Atlanta foi desagradada temporariamente para um 8º, com atos e rioting sendo reportados em todos os preços. Ai, ai, ai. Aí está a foto da família do Lee. E beleza, vamos conversar com o pessoal aqui, vamos ver se a gente encontrou o objetivo do game agora. O japa aí está ouvindo o rádio. Eu acho que eu preciso ir. A Atlanta? Sim, eu tenho amigos aí. E eu não posso ficar aqui, não sei se eles podem ser caçados em essa cidade. Parece que ninguém sabe o que está acontecendo lá. Quando nós nos deixamos a few dias, poderia ir embora. Eu tenho que tomar my chances. Sejam muito mais. Não, não. Eu já tinha muito de fazer. Vamo ver. Ima, Savannah é agora na temporada 9º, com um dos primeiros primeiros. Você é um dos primeiros 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 que em Nova Iorque. E a Antigua é a Santa Rosa. E o que está acontecendo? É bem, eu sei que a Ana. A Atlanta, com uma 9ª, com uma 9ª. Vamos ver. Ah, vou falar para ele encontrar os seus amigos. Obrigado, Steve. Isso significa muito. Eu não quero abandoná-los todos, mas isso parece um bom set-up. E eu tenho certeza que as coisas irão voltar ao normal aqui em nenhum momento. Vamos esperar. Vocês estarem seguros. Vamos tentar. Ei, filho. Um chamado mais perto de cima de lá. Thanks for picking me up No problem We have to take care of each other Yeah, we do Hey, about Clementine Yeah? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her You did Well I still think that's true But after what I saw today A thing between you taking care of her and her taking care of herself You two are gonna be just fine Thanks Kenny You got it Ah, ok What do I have to do here? Shit Ah, here's a girl Is there a girl? Is there a girl? Is there a girl? How are you doing, Carly? I'm okay You know, considering I do, yeah I can't stop thinking about Doug We couldn't have saved him, could we? I don't think so Happened pretty fast I know it's stupid We just met And he was such a It's just that I think that I liked him Well, I'm sure he liked you too You better have Anyway I'd rather be alone, I think Parece que ela gostava do gordinho Wait, Lee What is it? How did you choose? We both needed you You picked me I didn't Ah Sometimes we don't make choices We just do what we do I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly You know what? And then I'm going to go Droga Cadê aquele velho safado, cara? I'm going to go But Derek had the underwater It was so awesome I'm going to go I'm going to go I'm going to go The Dumatron has this minicare It's all like pow 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 I thought the Super Dinosaur was toast But you know what? He wasn't Oh, and then Hey, Duck You want to cool it for a minute? Okay, sorry I'm sorry There's not a lot of kids here No, it's not that It's I got grabbed again I was there, though I fell And my walkie-talkie broke Glenn had the other one Oh, I'm sorry Thanks I know I need to be tough I'm just sad I know it doesn't make any sense But it's how I used to talk to my mom and dad And now they're gone It's gone Maybe we can find you another one I'll just keep this one, I guess Lee, come here for a second Let me go deal with this Oh, man Clementine I see very What do you want? You like my daughter? She's fine Fine, huh? Well, just fuck you, Lee Everett That's right I know who you are And I know you're a killer And you go near my daughter Or step out of line once And so will everyone else I know who you are And I don't give a shit About what happens to you But if anything happens to my daughter Or that little girl you've got with you You watch your ass Hey, Lee, do you have something to say? I don't know who you are 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 My dad would be dead if it weren't for you That guy Doug is dead because of me You can't be like that You're only one man I don't know who you are We're lucky to have you I hope that's the sound of us winning this thing Me too I'm not sure The motorist is pretty bad We're going to lock off the entrance with some cars We're going to keep someone on watch We can stay here until the military rolls through I actually agree with that plan Beleza, agora vai acontecer alguma coisa cheia Estão indo embora E, mais importante, nós temos luz Eles são os melhores lugares para chamar de casa Sim, você está certo E, sabe, galera, eu acho que vai ficar bem Vamos, então, primeiro episódio de The Walking Dead Eu pensei que estaria bem se nós sobrevivemos os walkers Eu não estava esperando que esteja nos derrubando Eu quero que você tenha isso, ok? Caso que você ou Clementine começasse a sentir maluco Você não sabe nada, Carly Como você está fazendo, Clementine? Eu estou muito hungry, Lee Nós temos que comprar comida, Lee Pronto Carly, eu sou Andrew St. John Nós estamos de St. John Dairy É lindo Eu nunca me agradeço a você por salvar do Drunk Dos Walkers back em Herschel E aí já são as cenas do próximo episódio Do game, né? E vai estar muito legal o episódio 2 É bem bacana também assim como o 1 Você nunca gostou do meu pai Ainda agora no Drunk Você nunca pensava que o chico teve que parou Você foi fora de seu caminho para lutar contra ele! Isso não está acontecendo! Não há mais! Por favor! Não há mais! Por favor! Por favor! Por favor! Se inscreva no canal!